Este é o ambiente que está se a viver no distrito de Mugovola. Estamos meramente mal e nem temos saída. Aqui é Mugovola, distrito de Mugovola, distrito que pertence a Nampula, a vila de Namitil. É isto pela fúria da população e a intervenção rápida FIRE, que saiu de Nampula para cá, no distrito, quando tentaram impedir a marcha. E a população ficou furiosa e fechou estrada, queimando, levando troncos, tentando fazer queimaduras. E é este ambiente que está se a viver aí de terror, com gás lacrimogêneo, tiros, balas verdadeiras que eles conseguiram impedir os jovens a não manifestar. E nesse sentido que estão a tentar trancar a via principal que sai de Nampula para a vila de Namitil.